Oi, me solte! Toma aí o pisapé. Ai, ai! Ih, que engraçado. Tapa na cara aqui, é pra moralizar, hein? Ai, ai! Calma de pirono! Toma aqui seu presentinho. Oba da peste! Olha por aí esse mago homem, mô! Oxe, dormindo. Toma no comedor de lavagem. Calma, fica tranquilo aí que isso aqui é golpe de menino, hein? Toma aí! Tô melhor. Calma, é que eu tô meio perdido ainda, pô. É pra isso, meu irmão. O cara não consegue mais se segurar. Nossa, o que que aconteceu? Tá perto da bicu ou da cono? Calcanhar, calcanhar. Anota esse nome, calcanhar. Zé da manga. Coice de mula, amigo. Ninguém aguenta o coice de mula, não. Rapaz, é muito bonito quando ele desmantela, né, velho? Viagem já, pô. Ô, médico, me ajuda, médico. Pô, médico. Ai, psico! Pô, psico! Pô, psico! Tchau, tchau. Pô, psico! Tchau, tchau!